Você acha que a gente vai casar é o Duda ou não? Conta. Eles são uma dupla, eles são uma dupla. Eu acho que o Duda quer casar com você. Você quer casar com ele? Eu quero. Mas aí, casar significa, sua mãe deve ter te falado, os dois cederem um pouco. Sogra já é uma palavra difícil, pesada, tudo. Agora, e se a sua sogra for a Leda Magli? Antes eu vou pedir pro pessoal, gente, ó, vamos curtir, tá bom, aqui, esse vídeo. Gente, vamos se inscrever nesse canal, no meu canal. Por favor, vamos se inscrever, eu tô começando, começando não, não tô mais começando. Eu tô começando. Se você não fosse apresentadora, jornalista, o que você seria? Advogado. Melhor viagem da sua vida? Essa viagem que eu fiz ao México, eu achei muito interessante porque eu não esperava nada do México. Muito bom, foi um luxo. Mas sempre viajou bastante, né? Você sempre conseguiu viajar? Não viajei tanto não, acho que eu passei a maior parte da minha vida dentro do estúdio. Por que que você se destacou tanto das outras jornalistas? Por que que você acha que você fez tanto sucesso? Ah, eu não acho que eu me destaquei tanto. Claro que sim, seu nome é conhecido no Brasil inteiro. Não, porque eu fui muito pioneira nisso. Então, por quê? Quando eu cheguei pra fazer, eu não tinha técnica, eu tinha espantaneidade. Como não era, não podia ser que nem hoje, que as pessoas falam coisas, né? A gente não podia dar opinião. Então, eu fazia caretas. Sou boa de caretas. E o Borjalo, diretor da TV Globo, um cartunista, uma pessoa encantadora e muito competente, brilhante mesmo, dizia pra todo mundo, ela fala com a sobrancelha. Eu saquei que ali eu podia mandar uma mensagem e mandava. O candidato do PMDB era eleitor em Sobral, município a 200 km de Fortaleza. Os produtores dizem que o preço é muito baixo e que estão com prejuízo. Quando e onde... Será que você lembra? Será que você lembra? Quando e onde Lida Nagli deu o primeiro beijo? Ai, na rua Santo Antônio, 194 em Juiz de Fora, no portão, morrendo de medo que meu pai chegar. Se eu jogar no Google a sua idade, Lida Nagli, a idade aparece certo? Eu acho que vai aparecer errado, vai aparecer 67, mas não é, 66. Sabe aquele parênteses que vem? Lida Nagli abre o parênteses. Eu acho que nasce 64. Não nasce 64, não? Não, tenho certeza, eu nasci em 51. Hoje em 60 anos. Janeiro de 51, portanto, já tenho 66. Ó, vamos compartilhar, vamos comentar, tá bom? Vamos se inscrever e tocar o sininho desse canal, tá bom? Se inscrever e tocar o sininho. Agora, a gente vai pra melhor parte. Será que alguém já fez no YouTube uma DR com a sogra? Será que alguma sogra já fez com a Nora uma DR? A gente vai fazer uma, né, Lida? Começa você, vai. Eu? O que que vai ser? Vai ser prestar mais atenção do que o outro fala. Tipo, a pessoa tá falando assim. Ai, Sabrina, fui não sei aonde. Ah, você não sabe o que aconteceu hoje. Fui numa feira, comi tudo que eu podia imaginar. Fala o meu, então. É... Eu acho que você fala... Bastante. Fala o mesmo. Eu falo... Sabe o que que eu uso? Ela fala mais do que eu. Por isso que ela falou que eu não presto atenção no que ela fala. Porque, na verdade, ela acha que eu tô interrompendo ela. Vai, segundo. Vamos lá, segundo. Ai, só tenho dois. A sua agenda tem sempre uma surpresa pra você. Toda vez que você pergunta pra Sabrina assim. Ah, olha, tô indo pra São Paulo. Isso é quarta-feira. Tô indo pra São Paulo. No fim de semana você tá aí? Ah, não sei. Tem que perguntar pro Rony. Ah, não sei. Eu não deporo. Ela não presta a menor atenção. Eu acho que... Me anima bastante, né? Cuida muito. Sabe mãe protetora que cuida demais, se preocupa demais com o filho? Mas eu entendo total, porque é o único, entendeu? E é o melhor do mundo. Vamos lá. Vai à terceira. Minha vez... Fala muito rápido. Ela fala tão rápido que às vezes eu não consigo entender. No telefone, às vezes, eu danço. É uma metraladora, né? Agora falta o último, Fê. É... Muito sabida. Lá vem... Lá vem barra pesada. Sabida demais. Como assim sabida demais? Muito sabida, porque você é uma pessoa que tá o tempo inteiro conectada a tudo. Então nada que a gente vai contar pra você vai ser novo. Ah, eu adorei nossa DR. Eu também adorei. Será que a gente vai melhorar alguma coisa? Eu vou tentar ficar menos sabida. Agora eu vou fazer uma cara de surpresa quando ela falar... Eu achei ótimo. Vamos aprender. Ó, vocês podem fazer isso com a sua sogra. Porque torna a relação mais harmoniosa. Quem disse que a gente já daria dicas de relacionamento? Quem é mais divertido? Quem diria? Sogra Nora. Sogra Nora. Você vê como o mundo tá mudado ou perdido, né? Você vai decidir. Tchau, gente. Valeu. Vamos curtir aí. Vamos comentar, compartilhar. Mostra com a sua sogra. Mostra com a sua sogra. Leda Nagli e Sabrina Sato. Leda Nagli. Canal da Leda Nagli. Canal da Sabrina Sato. Vai lá, se inscreve. Apera tu sininho. Sininho, Léo.